O governador do estado do Texas declarou estado de desastre em 24 cidades. Ele visitou o sul de Austin para avaliar os estragos causados pelo mau tempo. A região foi atingida por tornados, fortes chuvas e tempestades de raios. Uma represa não aguentou o excesso de água e transbordou, causando uma enchente sem precedentes na região. Autoridades tiveram que evacuar moradores e centenas de pessoas ficaram ilhadas. Muitas tiveram que ser resgatadas de helicóptero dos telhados das casas. Segundo informações divulgadas, até agora, três pessoas morreram. Entre elas estão um bombeiro e um garoto de 14 anos que foi encontrado ao lado de seu cachorro. Outras 12 pessoas estão desaparecidas, incluindo uma família inteira que passava o feriado na cidade de Wimberley. O prefeito Steve Thurber disse que nunca viu uma situação tão catastrófica como essa. Milhares de pessoas estão sem energia elétrica. E o Serviço de Meteorologia Nacional anunciou que o mau tempo deve continuar ao longo da semana.